Olá galera, tudo bem com vocês? Deixa eu dar um recado muito importante para vocês ficarem alerta, você que é montador de móveis. Não, pensando bem, eu não vou dar esse recado não, quem vai dar é o Everson, que ele já deixou bem explicadinho para vocês. E se vocês querem saber quem é o Everson, segue o canal dele aqui, o link está na descrição desse vídeo. Beleza? Falou! Se em vez dele ficasse tentando passar golpe, ele vendesse mentoria, ele ia ganhar muito mais dinheiro. Mas tudo bem, a gente vive com aquilo que é da índole da gente. Se a índole dele é passar golpe, tudo bem, ninguém pode falar nada. Mas galera, está rolando aí nos grupos, eu vou passar qual que é o golpe desse cara aí. Bom, ele manda para você, DDD 021 ali, uma quantidade de móveis corporativos, geralmente, tá? Ali é em torno de umas 10 salas ou 10 mesas, né? E ele pergunta qual é o valor, você passa o valor, supondo lá 10, 100 reais por mesa. Então daria mil reais. E ele passa a seguinte informação, olha, eu vou te pagar 110 reais, mas eu preciso dessa montagem para amanhã, para amanhã. Pô, o cara, quem não fica empolgado, né galera? Até eu fico empolgado, né? E isso está rolando agora, pessoal, agora nos grupos aí, ó. Aí o montador todo felizão, não, eu vou lá, eu vou lá. E aí ele fala assim para o montador, olha, só que a empresa lá, ela exige um seguro e esse seguro eu não consigo colocar no valor da montagem, entendeu? Eu preciso que você pague esse seguro para me poder liberar o seu cadastro, que é, segundo ele, é um seguro lá para você, se caso você se machucar ou quebrar. Meu, eu tenho os áudios desse cara, o cara tem uma lábia, pessoal, de vendedor, mano. De vendedor, igual eu falei, se ele usasse isso para realmente ganhar dinheiro sem sem golpe, ele, eu acho que ele ia ganhar muito mais dinheiro, mas não, ele prefere ganhar nos golpes, né galera? E aí o montador, muito montador inocente, ele manda o Pix e a galera está indo lá e fazendo o Pix para ele. O valor não é muito alto, ele não cobra muito alto, né? Ele cobra ali na fase de 30, 50 reais para você fazer o Pix para ele, para ele liberar o seu cadastro lá na empresa. E aí os montadores estão pagando para ele. E pagou, galera, ele simplesmente, ele deleta a conversa e bloqueia e acabou, meu amigo, perdeu os seus reais. Ainda bem que não é muito, né? Galera, que caiu no golpe, perdeu ali pouco, né? Mas, talvez, para alguns, isso já é muito, né galera? Então, é mais um vídeo de alerta mesmo, galera. Recebeu, tá? Recebeu esse tipo de conversa, de corporativo, que você precisa fazer um cadastro lá, precisa ativar seguro, cuidado que é golpe, tá? Provavelmente, esse golpe dele já não vai dar muito certo, né? Porque os montadores já estão, já estão espalhando. Possivelmente, ele vai vir com outro daqui uns dias, né? Por isso da importância de participar de grupos de WhatsApp, galera, né? Para você ficar informado. Tá aqui o meu recado, só tô passando para vocês mesmo aí. Se esse cara te chamar, aí perguntando se você monta imóvel de escritório e querendo que você pague um seguro, cuidado, galera. Não fique iludido, já saiba que é um golpe. E até uma próxima, valeu? Fui! É isso aí, galera, ó. Atenção aos golpes que estão dando por aí. E não é só esses golpes com montadores que dão, não. São golpes com várias outras pessoas, com várias outras coisas. Antes, quando você vai receber uma ligação, se atente primeiro. Pense bem antes de agir. Pense, analise os fatos antes de agir. Porque golpista tá aí pra aproveitar das oportunidades que vão aparecendo. As coisas novas vão surgindo, que nem Pix. E esses caras vão se aproveitando, cara. Vão se aproveitando cada vez mais. Eu já vi golpes de ligação. Não sei se vocês lembram daqueles golpes de ligação, por exemplo, de um cara ligar e falar, oi, aqui é a sua filha e tal, não sei o quê. Aí a minha filha, invente um nome, né? Por exemplo, sua filha chama Kelly. Aí a pessoa fala assim, ah, eu tô aqui com a sua filha, ela foi sequestrada e tal, não sei o quê. Quem é? Fernanda? Você vai falar, quem é? Fernanda? O cara fala, é ela mesmo, ela tá aqui e tal, não sei o quê. Você não tem nenhuma filha chamada Fernanda. Então, você já vai saber que é golpe. Então, pense bem antes de agir, né? Pense bem antes de responder alguma coisa. E cuidados, né? Até com quem você vai passar os seus documentos. Isso é muito importante. Fica a dica aí. Falou! Tchau!